Eu sou o André e esse é o Lado B da Perfumaria com mais um vídeo de React Unboxing e dessa vez do Ateliê Segal Baruti, chegando finalmente aos canais Minuto Perfumado e aqui hoje em uma abertura de caixa do Lado B da Perfumaria. Gostaria de agradecer ao Clever e à Zívia por terem me enviado essa caixa aqui pesada e enorme. Chegou a travar, dá uma travada aqui no vídeo quando eu levantei. E está pesada mesmo. Eu já abri a maior caixa aqui, a parte de durex que eu estava prendendo. E vou aqui desenrolar os produtos que vieram em plástico bolha. Isso aqui é tão bom para a gente brincar depois. O papel de seda aqui, Ramizé II. O meu amigo Fred Rocha fala muito desse perfume aqui. Eu estava numa expectativa muito grande para conhecer o ateliê, né? Até pelos... os amigos levam para os canais e falam dos perfumes, falam muito bem. E agora eu vou ter essa oportunidade. Ih, que legal! Papel eu vou deixar aqui para fazer pipa. Sim, eu solto pipa. Olha, um saco de veludo lindo. Um pregador... gente, eu adorei esse pregador aqui. Isso aqui é muito bom para fazer teste, prender a fita olfativa. Aqui, o ateliê, que é 100% natural, vegano, a certificação. Eles mandam tudo direitinho. Eu estou apaixonado por esse pregador. Muito legal! O cartão do Ramizé II. A embalagem... nossa, essa embalagem aqui está muito bonita. A gente vai fazer o laço, né, André? Se não, não abre. Está no fogo de experimentar o perfume. Gente... Olha isso! Que apresentação legal! Frástico bacana! E pesado! Nossa! E vamos aqui a um teste básico. Não é nem primeiras impressões, é só um react. É, bicho! É, o negócio é potente. Gostei! Eu vou deixando aqui atrás, olha, para vocês verem. Nossa! Eu acho que esse é um dos que o Cléber falou que ia escolher para mim. A gente teve uma conversa do tipo de perfume que eu mais gostava. Eu gosto de perfumes fortes, desafiadores, com uma pegada um pouco mais vintage. Gosto muito desse tipo de perfume. Aqui, patchouli strong. Também muito bem embalado. A gente vai ficar um pouquinho longo, né? Mas são tão carinhosos aqui em fazer essas embalagens que a gente tem que mostrar. Como é que faz, como é que abre. Olha, e ganhei mais um pregador. Ai, legal, cara! Gente, amei esse pregador aqui. Gostei muito. Cartão, ateliê Segal Baruti. Orange e vegan. Não, organic e vegan. André, troca o óculos, André. Tá horrível. Deixa eu abrir aqui. Esse é um saco, parece aquele saco de estopa, né? Legal. Traz um queijo artesanal, os produtos. Muito bem embalado, viu? Ó! Gente, esses frascos são muito bonitinhos. E eu vou experimentar. Eu sacudo, porque geralmente o perfume é assim, o borrifador demora a pegar. Então, sacudindo. Cara! O que é isso? Esse é desafiador. Esse é daquele tipo de perfume? Sem brincadeira. Que a gente borrifa, sente e dá aquele arrepio, sabe? É um perfume que puxa lá dentro alguma coisa. Gostei, gostei muito. Patchouli Strong. Extrato de parfum. Gostei muito da apresentação e gostei muito do perfume. Eu vou dar um corte só para o vídeo não ficar muito pesado na hora de compilar. Já volto. Voltando aqui com mais um Dark Rose. Vamos ver. Rosas negras. Sugestivo. Esse papel aqui está mais bem embalado. Eu não vou tirar com tanto cuidado, senão realmente o vídeo vai ficar muito grande. É isso que é cansativo até para vocês assistirem, né? Então. E veio mais pregador. Ai, eu vou fazer coleção do pregador do Segal Baruti. Que lindinho isso, gente. E útil. Muita gente que não deve nem dar valor a esses pregadores. Eu já gostei de cara aqui. Cartãozinho do ateliê. Gostei também da apresentação. Uma bolsinha. E esse é o Dark Rose. Nossa. Olha a cor disso aqui, gente. Olha aí. A tampa prende bem. Tá. Eu pensei que fosse uma coisa assim mais pesada. Não. Gostoso. É fácil de agradar. Não é pesadão, não. Dark Rose. Já vem aquele pensamento na cabeça da flor muito pesada, muito fechada. Flor de cemitério. Já dá até um certo medo. Mas não. Uma rosa bem trabalhada, bem gostosa. Nossa. Olha. Três boas surpresas, viu? Gostei dos três. Vocês sabem que... Se eu não gostava, eu vou falar também. Que não me agradou tanto e tal. Eu não tenho... Não tenho essa. Claro que a gente tem que ser educado ao falar até quando não gosta de alguma coisa. Mas... Gostei bastante. Ai, Zívia. Esses pregadores são tudo. Gostei muito. Gostei muito. Aqui o cartãozinho. Todos eles vêm com identificação, né? Orgânico, vegano. Vocês não têm ideia. Está projetando muito aqui dentro do quarto. Está bem intenso. Os três têm uma projeção bem intensa. Vamos ver aqui. Acho que esses aqui são três decans. Se eu não me engano... Opa. Nossa, está bem preso. E bem embalado por dentro também. Olha, muito cuidado o que eles têm na embalagem aqui. Nossa, são quatro decans, não são três. Vamos lá. Opa. Profundo. Plana. Burrifar não custa nada. Uau. O vídeo teve um pequeno corte involuntário, mas como eu sou brasileiro e não desisto nunca, vou continuar. Então, estava falando desse aqui, o Profumo Plana. Desafiador, perfume, mas gostei. Deixando aqui, mais próximo. Patioli e flores também. Patioli e flores também. Suave. 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 Bom. Patioli e flores. Ó, o famoso Priprioca aqui, ó. Esse Fredon vai gostar. Gerânio Priprioca. Hehehe. Vamos lá ver. Eu gosto também da nota do Priprioca. Opa, deixa eu balançar para a área. Opa. Ah, tá. O que que acontece? O borrifador virou, está para cima, não está pegando. Aí eu vou ter que dar uma viradinha aqui para poder borrifar. Borrifar. Gostoso. Suave até. Mimosa e tonca. Olha. Gostei. Deixa eu ver esse borrifador. Esse está para baixo. Estão sentindo que eu estou borrifando na minha pele, né? Se tivesse algum que eu não gostasse, nossa, esse é maravilhoso. Mimosa e tonca. Gostei. Nossa. Ele tem aquela pegada, não é igual, tem aquela pegada de Terre de Hermès. Só que pensa no Terre de Hermès se fosse doce. Levemente doce, não pesado. Que gostoso. Que perfume gostoso. Meu. Vamos lá. Vou dar mais um pequeno corte para desenrolar e facilitar, senão o vídeo vai ficar imenso. Tem muita coisa ainda aqui. E esse aqui foi um pedido meu ao Clever, né? O Brooksfield. Todo mundo sabe, ou todo mundo que me conhece sabe que eu tenho um gosto pessoal pela Union Jack, pela bandeira do Reino Unido. Pelas cores, pelas formas, não propriamente nada de ser inglês, anti-brasileiro, nada disso. Tem um quê de cultura também, que eu gosto da cultura inglesa. Olha, legal. Ah, não. Um pregador vermelho. Não, gente. Que tudo. Ateliê Segal Baruti, 100% vegano natural certificado. E vamos ver aí esse perfume. Ele tem aqui a bandeira da Inglaterra. Eu tanto gosto. Vamos ver se a fragrância também é legal, né gente? Olha, tem um quê de frescor que me surpreendeu. Eu pensei que fosse ser mais amadeirado ou mais pesado, mas não. É gelado, é fresco, é refrescante, é revigorante. Pelo menos aqui na primeira borrifada tem essa pegada. Gostei muito. E o frasco é um mimo, gente. Tá aqui mais um. Eu acredito que agora todos sejam nessa pegada de frascos desse tamanho. Então não dará muito trabalho. Já gostei sem nem sentir. Lê tabaco. Adoro nota de tabaco. Eles colocam papel na cor. Tem todo um cuidado, né gente? Papel na cor da matéria-prima, né? Muito interessante. Deixa eu abrir aqui. Até o pregador num tom. Para tudo, né gente? Muito legal. A fita na cor do tabaco, no marrom. Esse é o Baruti. Olha. Vai ficar muito legal. Opa. Caiu aqui, não tem problema. Muito bonito. A cor, tá? Olha esse líquido, gente. Parece um whisky. Deixa eu ver aqui. Acho que tá seco. Nossa. Parece um whisky. E eu senti alguma coisa de whisky. Mas deve ser por causa da mistura com outros perfumes aqui no braço. Bem gostoso. Eu também achei que ia ser fechadão e pesado. Não. Tem um quesinho refrescante nessa saída. Muito gostoso. Muito gostoso mesmo. E tem mais. Esse é pesado. Eu vou abrir e já volto com o vídeo. Esse último eu desenrolei. Vieram alguns decans aqui. Alguns folhetos também. Fitas olfativas. Muito obrigado, Zívia. Pelo carinho. É muito bom sempre. E eu vou abrir aqui. Agora com nem tanto cuidado que trata-se de uma lata. Eu sei que não tem risco de cortar. Só não pegar aqui eu senti que era uma lata. Opa. Tem alguma coisa. Ah, é do ateliê. 100% natural e vegano. São decans. Mas são muitos decans. Muitos decans. Não vou experimentar um a um não. Senão o vídeo vai ficar longo. Realmente eu vou ter muito material aqui para estudar do ateliê. Mas eu vou dar um nome aqui para vocês, tá? Vou colocando aqui para vocês. Tuberrese romano. Romano com tuberosa. Hayat. Esse aqui eu não estou conseguindo enxergar. Sinceramente eu não estou conseguindo enxergar. Eu tenho que trocar o óculos. O problema é do meu óculos, né? Nem com o rótulo. Vou colocando aqui. Credo, é muita coisa. Muita coisa mesmo. Marrakech. Miller. Acho que esse que é o Captain Miller. É, Captain Miller. Ah, esse eu vou... Por curiosidade que eu já... Onde é que eu vou botar? Esse deve ser um dos que o Clever disse que ia escolher pessoalmente para mim. Gostei. Gostei. Ai, botei até no nariz. Vamos lá. O Mirre. Com mirra. Opium francês. E... Um barinense rosé. Curiosidade. Gostei da cor desse aqui. Deixa eu... Aonde, né André? Hum... Hum... Esse é feminino. Tem uma pegada bem feminina. Nossa. Sensual. Sexy. Gostei do perfume. Esse eu vou deixar aqui porque ali já está sem lugar. Só falta mais uma caixa, gente. E para fechar o vídeo com chave de ouro. Essa caixa aqui, muito bacana. Gente, estava tão bem embalada que eu precisei realmente travar aqui o vídeo. Porque eu não consegui, em tempo hábil, abrir a caixa. Estava dando trabalho de tão bem embalada. Então, é muito cuidado, é muito carinho realmente. Com o qual eles enviam as fragrâncias. Bem nessa caixa. Muito bonita. Mais esses dois perfumes. L'eau de Brut. E aqua profumata. Bem bacana. A apresentação muito bonita. Realmente... Muito legal. Parece um couro, um corino. Alguma coisa assim. Bem bacana. Bem bonito. E esse foi o nosso vídeo de recebidos do Atelier Segal Baruch. É o primeiro vídeo aqui do canal. O Lado B da Perfumaria, do Segal Baruch. Em breve, lá no meu outro canal. O Minuto Perfumado. As resenhas aí dos perfumes. E olha que tem coisa, hein? Até coloquei aqui arrumadinho para vocês verem. Muita coisa. Então, tem muito material para estudar, para trazer para vocês. E pelo que eu pude ver aqui, muita coisa legal mesmo. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Continuem se cuidando, se perfumando. Um beijo, um abraço. Muito obrigado mais uma vez ao Atelier Segal Baruch. Tchau, tchau, gente. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.